Vamos reagir comigo no debut de um grupo novo que lançou ontem, novinha, acabou de sair do forno? Vamos! Oi! Sejam bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Tudo bem com vocês? Um novo grupo que lançou ontem pela KQ Entertainment, eu vou deixar aqui o nome porque... Como você fala o K em inglês mesmo? O K e o K. K. K? K? Eu acho que é KQ Entertainment. É um grupo com 10 membros, 10 garotos e o nome é um pouco peculiar. É X-Hikers ou Shikers. Eu estou curiosíssima para descobrir como se pronuncia o nome deste grupo. Aí, pelo que eu pesquisei, é assim, X é de coordenadas e Hiker, no caso aí pegou só o Hiker, é de viajante. Então, é meio que meninos que viajam no tempo e no espaço em busca de coordenadas. Interessante, interessante. Então, vamos reagir comigo ao primeiro álbum dos garotinhos. Vamos, vamos. Pelo meu 1% de coreano, eu acho que é X-Hikers. Acho. E o nome da música é Trike House. Gente, muito complicado para o meu poliglotismo. Vamos lá. Opa. Kei Kei. Não sonha um metrô assim vazinho, né? Não, não. É perigoso. Vai causar confusão? Ah, ela dá uma musiquinha pra ele. O meu olho tá igual o do rapaz. O que que esse moço tá falando tão rápido? Peraí. Tchau. Coitado! 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 E aí Bonso bacias maravilhoso O que é isso? Eles não existem Deixou o mocinho cansado Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez, vassourinho Meus amigos Olha Sinceramente Superou todas as minhas expectativas Vocês estão tortas? Pera aí Superou todas as minhas expectativas Que batida, hein? Incrível, incrível Eu amei, eu amei A coreografia, as vozes deles São todas potentes Gente, já começa assim com a batidona Cara, mas é muita gente, né? Dez Imagina, dez pessoas morando junto Desse jeito Mas foi incrível, incrível E pronto, pronto Me apaixonei por mais um grupo de K-pop Viu como é simples? A gente precisa de cinco minutos pra se apaixonar por um grupo de K-pop E eu acho maravilhoso Quando eu pego no comecinho assim A primeira busca, a primeira movie deles Porque aí eu vou falar Eu estava aqui quando tudo era mato Mais um grupo pra gente acompanhar Anota aí Anota aí Shikers Só pode ser Shikers, né, gente?